A capital paulista recebeu o maior evento de marketing, tecnologia e inovação do país. E um dos destaques da Digital Talks foi o SBT News, que entrevistou palestrantes, formadores de opinião e especialistas do setor. Tecnologia para criar experiências e conexões. Ela está por todos os lados na Digital Talks Expo, o principal evento voltado para a geração de negócios digitais no Brasil. Uma reunião das principais empresas do setor, formadores de opinião e visitantes. Em discussão, tendências de um mercado que se transforma a todo instante. Digital Talks existe mesmo para gerar conexões. Se alguém veio aqui e não fez um negócio, não fez uma passeia, não conhece alguém legal que vai levar ele para algum objetivo futuro, então a gente não conseguiu cumprir esse papel. Mas eu acho que é tão positivo tudo o que a gente escuta de resultados finais, que eu acho que esse papel a gente consegue cumprir. Essa tecnologia também mudou a forma de transmitir notícia. Rapidez e precisão são requisitos fundamentais do jornalismo moderno. O SBT acompanha a evolução e está conectado 24 horas por dia com o público pelo SBT News. A plataforma foi um dos destaques da feira. Um estúdio serviu de cenário para entrevistas com criadores de conteúdo, especialistas e empresários. Jornalistas e apresentadores do SBT e o gerente de integração e planejamento de jornalismo discutiram a importância do portal SBT News. A grande missão nossa é atender o espectador aonde ele estiver. A gente tem esse conteúdo que no começo a gente deixava ele dedicado só à TV aberta. Aos poucos a gente foi mudando e vai mudando cada vez mais a nossa mentalidade para divulgar essa informação antes do horário até dos produtos que a gente tem na aberta. Quem consome esse conteúdo sabe o peso que isso tem. Eu acho muito importante cada vez mais as emissoras estarem próximas aos consumidores, trazendo informação, trazendo conteúdo e também trazendo a publicidade de alguma forma. Eu acho que isso é bastante inovador e pode trazer um ganho muito grande tanto para o consumidor quanto para o SBT como marca. Marcelo Torres estava lá, viu? Todas as entrevistas feitas na digital que existem no nosso canal do SBT News no YouTube. Aponte o celular para o QR Code que aparece na sua tela e fique por dentro de todo o conteúdo do nosso portal. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Anews personalizadas. Anews какие-se? Anews personalizadas. Um fogu. Anews personalizadas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho